O nosso curso de atualidades, hoje o assunto é Guerra Civil na Síria, país situado no Oriente Médio, governado há muitos anos por uma pretensa ditadura. A Guerra Civil na Síria também é conhecida como Revolta da Síria ou também Revolução da Síria. É um conflito interno em andamento em um país do Oriente Médio. No Oriente Médio, há poucos anos, começou uma série de grandes protestos populares. Isso se deu em 26 de janeiro de 2011, progrediu para uma violenta revolta armada em 15 de março de 2011, influenciado por outros protestos simultâneos do mundo árabe, isso na Síria. E essa Primavera Árabe que foi esse movimento, inclusive, talvez tenha contribuído para a queda de Muammar Kadhafi, líder líbio. As manifestações populares na Síria, por mudanças no governo, foram sem precedentes na história desse país. Enquanto a oposição ao governo atual, a Lega está lutando para destituir o presidente Pachá al-Hassá do poder, para, depois, poder instalar uma nova liderança que eles julgam mais democrática na nação, o governo sírio, entretanto, diz estar apenas combatendo terroristas armados que visam desestabilizar todo o país. Foi iniciada essa revolução como uma mobilização social e midiática, exigindo maior liberdade de imprensa, de direitos humanos amplos e uma legislação completamente nova. A Síria, portanto, tem estado em estado de emergência desde 1962, porque as proteções constitucionais foram suspensas para grande parte dos cidadãos. Rafael al-Hassá esteve no poder por 30 anos, e seu filho, o atual líder Bachar al-Hassá, tem mantido o poder com mão firme nos últimos 10 anos. As manifestações públicas começaram em frente ao parlamento sírio, e também percante a embaixadas, evidentemente estrangeiras, situadas na capital Damasco. Em resposta aos protestos, o governo sírio enviou tropas para as cidades que se sublevaram, com o objetivo de debelar a rebelião em seu nascedor. O resultado da repressão e dos enfrentamentos com os protestantes acabam sendo de centenas de milhares de mortes. A maioria dessas mortes é de civis. Muitos militares e militantes se recusaram a obedecer as ordens de suprimir as revoltas e manifestações, e alguns sofreram represálias do próprio governo. No fim de 2011, soldados desertores e civis armados da oposição formaram o que se chama de Exército Livre Sírio, o ELF, para começar uma luta convencional contra o Estado sírio. Em 23 de agosto de 2011, a oposição finalmente uniu-se em uma única organização representativa formando o chamado Conselho Nacional Sírio. A luta armada então se intensificou, assim como as incursões das tropas do governo em áreas controladas pelos opositores. Em 15 de junho de 2012, com grandes combates enrompendo em todo o país, a Cruz Verdeira Internacional Organismo Humanitário decidiu classificar o conflito como guerra civil. O termo usado foi Conflito Armado Não Internacional, abrindo caminho na aplicação do direito humanitário internacional ao abrigo das convenções do Pacto de Genebra e a investigação de crimes de guerra. De acordo com informações de ativistas de direitos humanos, dentro e fora da Síria, o número de mortos no conflito passa tranquilamente dos 100 mil, sendo mais da metade de civis. Outras 130 mil pessoas teriam sido detidas pelas forças de segurança do regime sírio. Quase 2 milhões de sírios já teriam buscado refúgio em outros países, evidentemente para fugir nos combates. E é um problema grave para os outros países, porque muitas vezes não tem condições de receber tanta gente. Segundo a Organização das Nações Unidas e outras organizações internacionais, os crimes de guerra e contra a humanidade vêm sendo praticados no país, por ambos os lados, tanto do regime de Assasat quanto dos revoltosos. Desde o início da guerra, as forças leais ao governo foram os principais altos das denúncias, sendo condenadas internacionalmente pelos massacres civis, que são muitos. Milícias leais ao presidente Assad, integrante do exército sírio, foram acusadas de perpetrar em vários assassinatos e cometerem inúmeros abusos contra a população. Entretanto, durante o decorrer das hostilidades, as forças opositoras também passaram a ser acusadas por organizações de direitos humanos que atuam na área de crimes de guerra. No momento da revolta, a Síria se encontrava sob o estado de emergência, e isso vigora desde 1972. Portanto, são suspensas todas as garantias constitucionais que protegiam a população daquele país. Então, o regime instalou um estado policial, suprimindo qualquer manifestação pública que fosse contra o governo. Durante esses anos, distúrbios civis foram fortemente reprimidos, causando centenas de dezenas e milhares de mortes, como o massacre de Hama. O governo sírio justificou o estado de emergência dizendo que a Síria estava em estado de guerra com Israel, o país judaico. Desde 1963, após o golpe do estado, a Síria é governada pelo partido Ma'at, apesar das mudanças de poder no golpe de estado de 1966 e no novo golpe de 1970, o partido Ma'at continua mantendo-se como a única autoridade na Síria, por meio de um unipartidarismo. Portanto, não há proibir partidarismo na Síria. No último golpe do estado, Hafez al-Assad tomou o poder como presidente, liderando o país por 30 longos anos e proibindo a criação de partidos de oposição e a participação de qualquer candidato de oposição em uma eleição. Em 1982, durante um clima de insurgência islâmica em todo o país, que durou seis anos, Hafez al-Assad aplicou a tática da terra arrasada, sufocando a revolta islâmica da comunidade sunita, incluindo a Irmandade Muçulmana, entre outros. Durante essas operações, milhares de pessoas morreram no massacre de Hama. Tchau, tchau.